Eu demorei pra começar a postar as reflexões do dia, sabia? Eu não comecei a criar elas em um dia e comecei a postar no outro dia, apesar de seguir a regra de criar só uma nova reflexão por dia. Por isso, já tava na hora de eu começar a postar as reflexões. Eu nem sei por que eu demorei tanto pra começar a postar. Aliás, eu sei bem o porquê eu demorei tanto pra postar. Procrastinação e falta de priorização. Eu me dei várias desculpas. Eu falei que eu queria criar várias reflexões antes de começar a postar. Eu falei que eu tava de férias e que eu precisava descansar. Eu falei que em tal dia eu ia começar a postar e assim por diante. A grande verdade é que até eu começar a postar, eu não tinha tratado as reflexões do dia como uma prioridade. Mas uma hora elas se tornaram uma grande prioridade porque eu percebi que já tinha passado da hora de eu começar a postar as reflexões. Só que, independentemente disso, de eu ter demorado pra postar, o que eu quero transmitir, transmitir pra ti, é a mensagem de que é melhor fazer tarde do que não fazer nunca. Tu prefere fazer tardiamente ou nunca fazer. Nunca é tarde pra tu correr atrás daquilo que tu realmente quer da vida. Nunca é tarde pra lutar pelo que quer que seja. Lutar por um grande sonho, um grande amor, um grande emprego, uma grande empresa, uma grande viagem, enfim, uma grande realização. Nunca é tarde pra tu ser, fazer e ter tudo aquilo que tu quiser. Existem vários casos de pessoas que encontraram a si mesmas tardiamente na vida. Existem vários exemplos de indivíduos que, em um determinado momento da vida, eles perceberam que eles ainda não tinham encontrado o próprio caminho e eles decidiram jogar tudo pro alto pra eles irem atrás daquilo que eles realmente precisavam encontrar. A vida é uma aventura. É uma aventura que precisa ser vivida do primeiro até o último dia. Então, não coloca nas tuas costas o peso do tempo ou até mesmo o peso da idade pra tu deixar de fazer o que tu quer fazer. Aquilo que tu sabe que tu precisa fazer, seja na área da vida que for. Não usa essa desculpa porque, no final da tua vida, no final da tua existência, o que vai sobrar é o arrependimento e o amargor por não ter buscado aquilo que tu sempre quis. Só que aí, lá no final da tua existência, quando tu tiver de fato nos teus últimos dias, aí sim, realmente vai ser tarde demais e tu não vai poder fazer mais nada a respeito. Por isso, hoje, não adianta ficar resmungando e se lamureando porque agora é tarde. É tarde por quê? Se tu ainda não fez ou não, tu já tem. Então, o que tu tem a perder? Nunca é tarde. Antes tarde do que nunca. Pensa, age, cria, faz, realiza. Ainda dá tempo. Tu tem tempo. O tempo é teu. Cada um tem o próprio tempo. Por isso, respeita o teu tempo. Faz no teu próprio tempo. Antes tarde do que nunca. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br livro.